A relação cada vez mais próxima entre ciência e a arte. As memórias dos 50 anos do golpe militar de 1964 e suas influências em Piracicaba. E um debate sobre as oportunidades e impactos gerados pela ampliação da hidrovia Tietê-Paraná. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no TV USP Informa número 29. A necessidade de expandir a infraestrutura logística do país leva os governos federal, estaduais e municipais a investir grandes somas para a criação de novas alternativas para o escoamento da produção. Em São Paulo, uma dessas iniciativas prevê a ampliação da hidrovia Tietê-Paraná, tornando navegável o trecho até Piracicaba. O tema, contudo, é polêmico, gerando debates sobre os impactos ambientais e sociais causados pela obra para que o projeto saia do papel. Gosto muito do tampão. Muito mesmo. Até a gente fica meio assim, né? Lá vai alagar e é um choque, né? E você tem que mudar para outro lugar. Quando eu conheci esse local aqui, eu adorei. Ué, desde criança ainda. Para mim, é um grande motivo, né? Porque é o lugar que a gente vive, né? Contra a barragem ou contra os amizalistas, tem isso para falar. Porque por que não vieram antes para cá? Quando invadiram essa bagoa, procuramos, acertemos. Ninguém deu bola para nós. Faz 40 anos que eu vejo falar nisso aí, já vai sair essa barragem. Agora está mais animado. Mais quinta coisa mais. Faz 40 anos. Teve muitas reuniões, audiência pública. Eu até fui, acompanhei. E é isso que eu fiquei sabendo que isso aí é a barragem. Estou vendo que isso aí já é um movimento político. Político. Eu não queria, né? No total, eu não queria. Mas, se acontecer, a gente tem que sair do bairro. Discutida há quase 30 anos, a construção da barragem de Santa Maria da Serra foi apresentada como projeto pela primeira vez em 1998. Arquivado por conta da identificação de muitos danos ambientais, os empreendedores tornaram a apresentar o projeto, agora com reformulações, em novembro de 2013. Mais uma vez, a grande preocupação em torno do tema se dá pelas incertezas relacionadas aos possíveis impactos gerados sobre a região que fica antes da barragem, como a comunidade do Tancuã e a zona urbana de Piracicaba, entre outras áreas que poderão ser afetadas pelo empreendimento. O projeto consiste em estabelecimento de um porto em Ártemis, em Piracicaba, e uma conexão de 35 quilômetros de ferrovia. E, obviamente, o foco de Piracicaba é trazer, por exemplo, celulose, usar a carga de retorno do etanol, que vai ser o diesel e a gasolina. Nós estamos falando de, na verdade, não são mais 45 quilômetros de navegação, nós estamos falando de mais 180 quilômetros de navegação. A demanda existe, o mercado existe, né? A gente não vai roubar a carga de empreendedores. Obviamente, vai ser mais competitivo você operar, brutalmente operar em Piracicaba, do que em Pedeneiras. Nós estamos contratando o projeto agora. É um projeto que eu, particularmente, julgo um projeto simples. Primeiro porque já existe, no plano diretor, um distrito industrial para o setor de Ártemis. O trecho entre Ártemis e a linha férrea é um trecho todo em cana, então o impacto social praticamente inexiste. É um projeto que eu acho bem simples de licenciamento ambiental. Ele deve sair concomitante à barragem, que é um empreendimento mais complexo. E aí a meta, obviamente, em 2017, ter a barragem já em estágio bem avançado, terminando as obras e o terminal também de Ártemis pronto, a ligação ferroviária pronta, para que assim que a gente conseguir encher o reservatório, já ter aí o terminal pronto e fazer uma operação praticamente casada dos dois empreendimentos. Até mesmo porque a barragem alavanca outros empreendimentos na região, como empreendimentos turísticos, a própria geração, enfim, outras atividades econômicas. E aí, obviamente, o nosso foco como departamento hidroviário é pensar na carga. Mas existem externalidades do projeto que vão beneficiar os municípios como Santa Maria da Serra, Água de São Pedro, São Pedro e Piracicaba. Apesar de todos esses estudos feitos pelo departamento hidroviário do estado de São Paulo, Diversos setores da sociedade têm levantado argumentos e questionamentos contra a construção da barragem de Santa Maria da Serra. Em Piracicaba, existe uma forte mobilização contra o empreendimento. A questão desta barragem projetada para Santa Maria da Serra vem de longo tempo reunindo as pessoas conscientes, de boa vontade, de que querem o equilíbrio ecológico. Então, a questão que se reúne aqui é isso, em torno do equilíbrio ecológico, do respeito à diversidade biológica, porque há uma ameaça que as espécies da represa do Tancuã estejam vulneradas, prejudicadas, e também pelo risco de desastre de inundações em Piracicaba. Na noite de hoje, o Condema convoca professores de instituições como USP, UNESP e UNIMEP para tornarem público seus pareceres técnicos sobre o impacto ambiental que a barragem de Santa Maria da Serra pode trazer para Piracicaba e região. Este seminário é muito mais técnico do que jurídico. Então, no primeiro momento, a ideia é esclarecer os aspectos técnicos que implicarão possíveis dúvidas jurídicas. E aí sim estaremos dispostos para esclarecê-las. O que nós queremos é que, de fato, todas as perguntas que estamos fazendo sejam respondidas, porque tem muitos problemas realmente que eles não estão analisando. Eles estão considerando, vamos dizer, já processo já aprovado e estão seguindo adiante. Só que, vamos dizer, os problemas que existem são tantos, e mais esse evento hoje, vamos dizer, pelo próprio Condema, é muito importante, então, que se coloquem os problemas todos que existem. E nós temos muitos problemas, na verdade, para perguntar para os empreendedores. Uma das afirmações do Departamento Hidroviário de São Paulo é de que o projeto da barragem garantirá navegabilidade no percurso do rio durante o ano todo. Bem, esse problema de manter o tráfego de embarcações o ano todo, pelo que a gente vê hoje, no trecho já existente da hidrovia, que isso não é verdade. Periodicamente, esse trânsito de embarcações é interrompido, pelo menos para as embarcações maiores. A Javi está agora, que isso já está acontecendo. Então, isso por conta do assoreamento. Nós já estamos vendo problemas, você sempre vem para a água agora, né, vamos dizer, sem a barragem. Eu acho, vamos dizer, vai ter problemas de navegabilidade. Quer dizer, o Tietê Paraná, vamos dizer, está tendo problemas de navegabilidade. Já, vamos dizer, as barcaças estão diminuindo de 6 mil para 4 mil toneladas, né, vamos dizer. Então, a gente está analisando os problemas de mudanças climáticas globais e estamos achando que vai, vamos dizer, ter um impacto muito maior, na verdade, com o evento da barragem. Para os pesquisadores, outra possível consequência da construção da barragem é a ocorrência de inundações em perímetro urbano. O reservatório dessa barragem, ele tende a causar o agravamento das enchentes amontantes, por efeito do remanso, né, que você tem a diminuição da velocidade do rio e o consequente aumento do assoreamento. Isso tudo gera o quê? Que a montante do reservatório, você tem um efeito de agravamento das enchentes, que tendem a ser mais intensas. E o problema desse projeto é que o reservatório dessa barragem, ele vai terminar exatamente no limite do perímetro urbano de Piracicaba. Esse reservatório, ele não vai inundar a cidade, mas quando nós tivemos aqueles eventos extremos, aquelas inundações, como tivemos em 2010, 2011, esses eventos, eles tendem a ser mais graves, intensificam esse efeito. Ao completar 50 anos, o golpe militar de 1964 ainda provoca diversas reflexões e debates sobre seus impactos na sociedade brasileira. E Piracicaba também resgata sua parte nessa história através de diversas iniciativas. Confira. No cinquentenário do golpe que instaurou a ditadura militar no Brasil, diversas atividades resgatam a memória coletiva daqueles e aquelas que viveram esse período obscuro da história do país. Em Piracicaba, a presença do regime foi lembrada em eventos como o lançamento de um livro que apresenta a realidade social e política local à época e com a promoção de encontros entre pessoas que viveram o período, pesquisadores e jovens estudantes. Na época foi muito difícil. Eu tinha 23 anos quando o Caio estourou o golpe, né, em 1964, não tinha 24 anos ainda, e com aquela, vamos dizer, coragem, sim, do jovem, né, atrevimento, hormônios, né. Hoje eu digo pra vocês que eu tenho orgulho daquela luta que nós fizemos, mesmo que tenha sido uma luta não muito consciente. Nós lutávamos contra, a favor de uma liberdade, porque nós éramos uma geração livre, geração dos Beatles, geração dos Rolling Stones, né, dos Anos Dourados. Então nós queríamos aquilo, viver aquilo, né, e não o retorno. Mas aqui em Piracicaba foi muito difícil, especialmente para os dois jornais que eu dirigi na época, que foram a Folha e o Diário, foram jornais realmente de oposição. E eu comecei, eu tive o primeiro processo contra a lei de segurança nacional, né, em 1965. Quer dizer, pra você ter uma ideia, um absurdo, eu, jornalistazinho do interior, num jornalzinho do interior, eles me viram com uma ameaça à segurança nacional. Quer dizer, ia ser um absurdo, era uma... E pra sair dessa foi difícil. Então, daí foi um atrás do outro. Prisões, detenções. O Pedro Aleixo, que era o vice-presidente do Marechal Castelo Branco, o Pedro Aleixo falou que na ditadura, o problema não é o ditador, é o guarda da esquina. Ele se acha autoridade, ele persegue, ele faz tudo. E no interior, o que aconteceu? As grandes vinganças ocorriam em nome da ditadura por parte do segundo, terceiro, quarto escalão. Então, eram lutas internas, lutas intestinas. Compreende-se? Então, muitas vezes, nem se lembrava que havia ditadura no país. O que eles faziam era perseguição de uns contra os outros. Do debate promovido pelo Colégio Piracicabano, participaram também o professor Gustavo Jaques Dias Alvim, reitor da Unimep, e o jornalista Caio Albuquerque, que falou do livro Piracicaba 1964, O Golpe Militar no Interior, lançado nesta sexta-feira, dia 6 de junho, no Sesc. O livro Piracicaba 1964, O Regime Militar no Interior, fala justamente dos reflexos do período da ditadura militar em Piracicaba. Especificamente, ele conta como pessoas ligadas ao jornalismo, ao movimento operário, ao movimento cultural, e próprio sistema educacional, como é que eles sofreram pressão, censura, perseguição, cassações e assim por diante. Ele preenche uma lacuna na bibliografia, não só de Piracicaba, mas do próprio país, que tem muita pouca coisa escrita sobre os reflexos desse período em cidades do interior. A participação minha acontece em conjunto. O livro foi escrito por seis escritores, contando três jornalistas, um advogado, um padre e um reverendo ligado ao metodista local. E cada um contou um pouco da história de como tudo aconteceu aqui em Piracicaba. Então, o livro é escrito aí a doze mãos, ele traz um relato coeso, um conjunto de artigos que propõe para estudantes do ensino médio, que propõe para professores de história, a possibilidade de discutir esse período de uma forma um pouco mais detalhada, em cima não só de relatos, de testemunhas do período, como também em cima de documentos vindos do arquivo do DOPS, e assim por diante. Escrito coletivamente, o livro contou com o apoio dos internautas para arrecadar os recursos necessários para a sua publicação, chancelada pela editora Unimap, que cedeu seu selo. O processo de criação do livro acontece a partir do momento em que o Instituto Histórico de Piracicaba, que tinha até proposto a criação do livro, vetou a sua publicação, logo em fevereiro, quando o livro já estava pronto, mas o grupo envolvido optou por lançar uma campanha de financiamento coletivo na internet, e aí nós arrecadamos, durante 30 dias, arrecadamos a verba suficiente para pagar não só a impressão, como distribuição do livro em Piracicaba. Aí a gente tem muito a agradecer ao pessoal que participa da campanha, porque foi fundamental para que a gente tivesse uma tiragem maior, de 700 exemplares, que não só serão vendidos, mas também serão distribuídos a todas as escolas e bibliotecas da cidade e aos interessados que possam debater de uma forma um pouco mais detalhada a obra. Além dos alunos, professores e convidados prestigiaram o debate diversos pais e responsáveis interessados pelo tema. Eu creio que a importância de recordar esse fato, 50 anos de ocorrência do golpe militar, 64, agora em 2014, é de que um povo sem história não é um povo que sabe o que pode esperar para frente, porque não sabe o que aconteceu anteriormente. Eu acredito que essa é uma oportunidade ímpar para esses alunos, porque eles não viveram essa época. Eu vivi o final do regime militar, tenho algum conhecimento, alguma ideia do que isso representou para nós e tenho ideia do que representa hoje o governo civil. mais recordar esse tipo de fato para esses alunos e alunas é algo que não tem como, eu creio, mensurar o tamanho do benefício histórico que eles vão ter com esse tipo de atividade. responsabilidade. Responsabilidade o que é? Responder. Eu respondo por aquilo que eu estou fazendo. Agora, trocar de liberdade porque eu vou estar seguro, isso significa que eu estou preso. Eu não posso sair porque eu tenho segurança. A liberdade é um bem maior do homem, mas eu não acredito. até hoje, dentro de qualquer redação de qualquer cidade do Brasil, a gente não tem liberdade para simplesmente escrever, falar e dar vez para aquilo que a gente bem entende. Nós vamos a um rápido intervalo, mas voltamos com mais novidades. Não saia daí! A reflexão sobre a proximidade e a influência mútua entre arte e ciência ganha cada vez mais espaço. E para exemplificar essa aproximação, o Museu Luiz de Queiroz promoveu a exposição Molécula da Água H2O, com obra de uma artista plástica que é também uma experiente engenheira agrônoma. Confira! Da união da experiência científica e acadêmica com o talento artístico, nasceu a exposição Molécula da Água H2O, idealizada pela artista plástica Alaides Pupin Rochel e hospedada pelo Museu Luiz de Queiroz no período de 9 a 30 de maio. Os dois anos e meio atrás eu comecei a trabalhar com esse material que é de placa de dupla face, né? E quando eu fui estudando isso paulatinamente, eu verifiquei que aquele material servia e é parte dos fractais. Os fractais acontecem na natureza bem fácil, né? Os fractais são conhecidos não só na biologia, né? Como também na matemática. São coisas que se repetem, mas ninguém sabe por que nem como. No nosso caso aqui, eles, os fractais servem para formar a matéria no início, bem no início. E após a acomodação das camadas dos fractais, aí aparece a matéria propriamente dita que nós vemos. Realmente, toda matéria começa com os átomos, né? Mas, no futuro, elas precisam de algo mais para se acrescentar algo entre elas, que seriam os fractais e formar a matéria que nós conhecemos hoje. E além desses fractais fazerem a molécula, ainda eu fiz o cruzamento entre as moléculas, onde eu cruzei uma molécula de um determinado tipo com outra que deu um determinado acréscimo no filho, né? Cruzei esse filho com outra molécula completamente de uma só cor, no caso, e aí tivemos uma molécula com três cores. E essa é a molécula água que deu nome a essa exposição que você está vendo. Engenheira agrônoma com 38 anos de atuação na área de solos, Alaides fala da influência que a carreira científica tem sobre a sua arte. Eu, quando tinha 60 anos, foi quando eu comecei a me aposentar, né? E aí eu queria algo para fazer que me satisfazesse e aí eu encontrei na arte. Tive a felicidade de trabalhar na parte de pesquisa científica no sentido de trabalhar com as bactérias fixadoras de nitrogênio. Porque você sabe, o nitrogênio, ele está no ar, né? Sobre forma inerte. Então, nós respiramos nitrogênio, mas ele ainda sai nitrogênio, não é como o oxigênio que nós usamos. bem, chegamos ao final de mais uma edição do TV USP Informa e convidamos você a continuar prestigiando nossa programação e participando da construção coletiva da nossa pauta. Acesse nossas redes sociais e deixe suas críticas, sugestões e opiniões. Nós estamos no YouTube, no Facebook e no Twitter. Um grande abraço e até a próxima edição. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.